O que o Laboratório Oswaldo Cruz representa? Representa saúde, atendimento especializado e excelência na análise dos resultados, presente em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Zonas Leste e Norte de São Paulo. No Laboratório Oswaldo Cruz é onde o padrão de qualidade começa no atendimento, com espaço devidamente preparados para recepcioná-los, horários diferenciados e acessibilidade para garantir todo o conforto e segurança na realização dos seus exames. Além disso, conta com uma ágil e moderna central analítica, garantindo que a maioria dos exames tenham seus resultados liberados no mesmo dia e com o menu mais completo de exames da região em análises clínicas, anatomia patológica, citopatologia e exames veterinários. Em todas as unidades, conta com serviço de coleta domiciliar para atender você no conforto de sua casa ou empresa. Exclusivamente na cidade de São José dos Campos, nossas unidades são identificadas como Laboratório CDA. Faça já o seu agendamento por telefone ou WhatsApp. Por isso, falar do Laboratório Oswaldo Cruz é falar de qualidade e tecnologia. Sua confiança é a nossa maior conquista. Acesse oswaldocruz.com.br. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina.